Música Desde que na minha vida você entrou Tudo se transformou Os meus dias não foram mais iguais Achava que nunca mais voltaria a sonhar E você, e você Me ensinou a sonhar, novamente acreditar Os planos de Deus para mim Com você sou o melhor Com você vou mais longe E com você não tenho medo de sonhar Pois sei que ao meu lado está Música Os meus dias não foram mais iguais Achava que nunca mais voltaria a sonhar E você, e você Me ensinou a sonhar, novamente acreditar Nos planos de Deus para mim Com você sou o melhor Com você sou o melhor Com você vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Pois sei que ao meu lado está Com você sou o melhor Com você Eu vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Você que ao meu lado está Eu sei que é você Sempre sonhei com você Sempre sonhei com você Você trouxe colorido aos meus dias A alegria onde havia tristeza Você é o meu amor Sinal da cura de Deus Em mim 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 Em 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 Amém.